e aí galera beleza hoje eu tô aqui para mostrar para vocês não é o batman da neca na verdade é né mas na verdade é só uma modificação que eu fiz no meu batman roupa no meu batman aqui na caneca nessa escala 1.4 é maior que mais 40 sentindo e o que eu fiz eu procurei um tecido diferente e e passei ideia para a costureira né olhei com ela e a gente conseguiu né montar essa nessa capa que é maior né do que a que vem nele e eu gostei bastante eu não tô lembrado agora do do nome do tecido que ela me passou mas eu acho que encontra em qualquer costureira e tem sei que ela arrumou para mim sim dois dias ela já tava já com o tecido cortado o tamanho que eu tinha mostrado pra ela aí eu só fui mesmo só conferir como que tinha ficado mas eu gostei do resultado a antiga dele é é essa aqui né essa que vem que vem nele ela é ela é curtinha né olha só ela pega até ali mais ou menos e esse material material não é o mesmo é diferente esse aqui é um material mais mas como é que eu vou falar ele ele não fica marcas e pode amassar ele daqui um tempinho tá tá sem a marca esse material que eu não sei qualquer também mas eu tirei o tempo troca parece que ficou muito aberta ele né fica muito amassada eu gostei dessa aqui que a gente pode colocar ele é com ela fechada assim que fica bem legal né e o mais é isso né por dentro aqui você mostra aqui pra vocês olha só por dentro ela não é por fora ela é assim né por dentro ela tem um forro né também fez aqui pra melhorar é isso então é só isso só mesmo esse vídeo para mostrar essa modificação na capra tem tempo já que eu eu pedi pra fazer mas eu não lembrava de fazer o vídeo né e tanto aí agora o vídeo eu não não mostrei a figura porque quando eu comprei já tinha bastante gente que já tinha essa figura né não é mas não é tão nova e para colocar em pé é difícil quem tem sabe do que eu tô falando não sei como que tá vindo as novas né se tem algum suporte agora não não serão que eu tenho aqui agora é é o pai também eu tinha um top mas eu passei da frente também não é negócio com ele e só tão mesmo com batman porque eu achei bem bacana um ponto fraco nele é pra ficar em pé mas tá aí então né a capa aí pra vocês né eu fiz eu acho que que compensa muito tá ficou bem baratinho vinte e poucos reais a mulher cobrou pra fazer tranquilo que em cima é essa é essa que vem nele né ela é de velcro né a quem ela fez ali eu nem pedi pra fazer de velcro não só costurou mesmo normal e ela encaixa no pescoço ali tranquilo e é isso aí segredo nenhum não gente quem tem esse batman quiser customizar essa capa aí é só né e não costureira aí conversar com ela mostrar o o tamanho que você quer né que ela vai vai dar um jeito aí então beleza então galera que gostou curte aí e é isso aí valeu bom bom